Música Menino o que fazer com seu rebolado? Ai ah! Menino o que fazer com essa saia rodada? Ai ah! Se o combo começa a tua saia, gira o mundo inteiro, para pra te ver menina Me diz o que fazer com teu rebolado? Ai ah! Menino o que fazer com essa saia rodada? Ai ah! É na palma, é no couro, essa roda gira, o que vou fazer pra te ter menina? Ai menina!